O seminário foi destinado para a classe empresarial maranhense, mas contou com a participação de importantes grupos que pretendem instalar negócios no Maranhão. Nós vamos trazer aqui um case da Rede Mais para que a classe empresarial se aproprie dessa experiência e quem sabe a gente possa ter mais competitividade dos pequenos perante os grandes que estão chegando. Vários temas foram debatidos durante o encontro, entre eles incentivos fiscais para os segmentos atacadista e varejista. A importante parceria entre o público e a iniciativa privada, oportunidades de maior competitividade entre as empresas no país. O secretário estadual da Fazenda destacou o esforço e o empenho que o governo do Maranhão vem tendo para manter o equilíbrio fiscal e a geração de emprego e renda. O governo tem buscado sempre manter o equilíbrio fiscal, reduzindo de forma substancial os gastos desnecessários e ao mesmo tempo buscando fazer uma política de incentivo fiscal, uma política de incentivo de um modo geral ao desenvolvimento, de modo que possamos superar essa crise. O evento contou com a participação de palestrantes de dentro e fora do Estado, como foi o caso do ex-ministro do planejamento do governo passado. Facilitar a ação das empresas, reduzir a burocracia, reduzir os litígios tributários, melhorar a qualidade do arcabouço legal, principalmente na área tributária e, como eu disse, principalmente facilitar a vida do empresário. Esse é o grande esforço que o Estado tem que fazer. O evento, organizado pela Secretaria de Indústria e Comércio do Maranhão, contou com a parceria de associações ligadas ao setor de supermercados, varejista e atacadista. A participação dos nossos associados, dos empresários, dos empreendedores, é importantíssimo que estejam todos aqui e a gente fica muito satisfeito que eventos como esse estejam acontecendo aqui no nosso Estado. Criar um sistema único de cobrar o imposto pelo valor de entrada das notas fiscais. É muito mais fácil, é muito mais rápido, evita todo tipo de burocracia, evita o comerciante não ficar sujeito a tanta fiscalização, ele paga pelo valor da entrada. Atualmente, existem 89 mil supermercados no Brasil, que geram quase 2 milhões de empregos. O segmento é responsável pela comercialização de 83,7% dos produtos considerados de primeira necessidade. Além das palestras e debates que acontecem lá dentro, no auditório, aqui do lado de fora, no mesmo espaço, as pessoas estão tendo acesso a várias mercadorias produzidas aqui mesmo, no Estado do Maranhão. A família de Ana Paula fabrica geleia desde 2002. O negócio começou com a mãe e ao longo dos anos o mercado cresceu. A empresária está inserida no projeto Mais Desenvolvimento da Secretaria de Indústria e Comércio. As mercadorias produzidas no Maranhão vêm com esse selo, valoriza a produção local e garante renda aos empresários. Você tendo ali um governo que te incentiva, que lhe proporciona essas oportunidades, com certeza ajuda a gente a alavancar a nossa economia, porque todo mundo podendo produzir mais, vender mais, gerar mais empregos, então com certeza vai alavancar sim essa economia.